Olha só pessoal, a polícia militar apreendeu ontem à noite 110 quilos de maconha em Rio Preto. O flagrante foi feito depois que o motorista deixou o estacionamento de um shopping da cidade. Vamos ver. Os 110 quilos de maconha estavam escondidos no porta-malas de um carro. O motorista disse que saiu de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e receberia 5 mil reais pelo transporte. De acordo com a polícia, o suspeito, de 25 anos, estava em um carro saindo do estacionamento de um shopping no bairro Jardim Morumbi. Ao apresentar um comportamento estranho, os policiais resolveram abordá-lo, momento em que o suspeito tentou fugir pela contramão da avenida Nisio Haddad, mas acabou batendo contra um carro da polícia. O suspeito tentou fugir correndo e entrou em um hospital desativado, quando foi alcançado pelos policiais. Ao ser questionado sobre a droga, ele disse que entregaria o entorpecente a um traficante em um outro shopping da cidade. Ele foi encaminhado para uma cadeia da região. O veículo e a droga foram apreendidos pela polícia.